Vamos às escalações de Sampaio Basquete e Etuano, aí na sua telinha, a equipe do Sampaio Basquete, comandada pelo técnico Verigil Lopes, vem com Débora número 18, 10 para Tati Pacheco, 5 Rafa Monteiro, 9 Giane, 31 Nádia, do outro lado o Etuano do Bruno Guidoriza, vem com Alana, 24, 7 para Palmeira, vem com a Pathy, número 28, 14 Mari Dias e a Erika, vindo aí também como titular, tínhamos um pequeno erro aí na numeração da Mari Dias, a Mari Dias é número 8. E o confronto de gigantes, Erika contra a Nádia, subiu a bola, está valendo a primeira posse do Sampaio Basquete. Vamos para o jogo, e que tenhamos, que tenhamos um grande jogo, e você junto conosco aqui na TV N Esportes. Vamos juntos com o Sampaio Basquete e Etuano, primeira trama de ataque da equipe do Sampaio, vem com o Giane, no jump, para dois pontos, já os primeiros dois pontos, nada feito para a Erika, vem o Sampaio, vem com Débora aqui atrás, Rafa para três, Banzai! Para três pontos, Rafaela Monteiro, Airball da Lana, mais rebote da Palmeira para três pontos, Banzai! Palmeira! E a Delsa, o cartão de visitas ali, a Palmeira, bolinha de três, o Josefino vira o jogo, olha o passo errado da Joaquim, olha o passo errado, puxando o contra-ataque, vem Débora, vem para a sexta! Vem para a sexta, Débora! Aí a Débora, a Catrina, para trás, Banzai! Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo a Catrina! Dois pontos aí da norte-americana! Vem na resposta, vem na resposta, para dois pontos mais a equipe do Ituano! Olha a Gil, olha a Gil, olha a Gil! Debaixo da sexta! Sexta lá, sexta cá! E vamos assim, olha! A assistência da Débora com a Gil! Já roda essa bola a equipe do Ituano! Aí a Palmeira, bate para dentro, vamos ver como vem o Ituano para esse segundo tempo, já começou bem com a Palmeira! Ela começou com dois pontinhos ali da Palmeira! Volta aqui, recebe essa bola aqui a Rafaela Monteiro, tem oito segundos no relógio, Rafa para três, Banzai! Rafa! Começa com a mão quente a Rafaela Monteiro! Mais três pontos para a Rafa, mais três pontos para o Sampaio! Jogo! Aí a Gianni! Catrina, volta aqui atrás, Gil! Para três! Banzai! Três pontos da Gil! Coloca lá dentro! Silêncio para a Joyce, ele bateu o lance-livro! Chega a quarenta pontos! Chega a quarenta pontos ali, a equipe, a equipe do Ituano, e a Joyce, converte o segundo! Setenta e dois a quarenta e um! E acionando a Joyce, vem na correria, vem na habilidade que só ela tem! Na zona morta, para dois pontos lá dentro! Mais dois pontos para a equipe do Ituano! Vem para o segundo arrebêncio ali, a Isabela Ramona! Lá dentro, Isa Ramona! aí a Joyce! E é isso aí, ó! 1-0 relógio, fim de papo, vitória do Sampaio! 73 para o Sampaio! 43 para a equipe do Ituano! Mais uma grande partida que você acompanhou aqui na TV Newsportes!